Aqui em Bueno, depois de quase chegar no Babassu, infelizmente não conseguimos. Nós chegamos, só não entramos. É, nós chegamos, só que nós ficamos do lado do carro do rio. Não conseguimos ultrapassar o rio, em caso da devastação da chuva. Estão com as pontes quebradas. Agora nós vamos chegar aqui, Bueno, dar uma descansada. Olha aquele menino ali, que vida dura aquele menino. Dar uma descansada, dar uma relaxada e depois vamos para casa. Já está tarde. Está tarde, nós chegamos. Saindo cedo, chegamos tarde. Tranquilo aí? Está cheio aqui. Chegando aqui. Estacionando aqui no estacionamento de bike. Olha lá, a Naira vai fazer a limpeza. Tira o caniveto do Luizinho. Deixa o Luizinho limpar, mas tira o caniveto dele. Olha o caniveto, hein, filho. Olha lá, o Luizinho vai fazer uma... Me tirando assim, Ligando. Não, pera, pera, pera. O Luizinho vai montar um lava jato. Sai do lugar até isso aí, né? Lava jato de bike. Vai, sai, 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 sai daí. Sai, 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 sai. Não sabe nada de lavar para o seu tempo. Você não entende nada disso aí. Sai daí. É isso aí. Agora vamos relaxar para chegar lá. Tchau.